Tanto o rosto como nós falamos ali no vídeo, sou eu e a minha filha Maria, então eu faço a parte da costura, ela faz a parte da pintura, porque eu para pintar não tenho lá muito jeito, não é? Por isso é que é uma boa parceria. Agora lá está, uma completa a outra. E pronto, foram saindo assim estes cozinhetes engraçados, mais algumas coisas que fomos fazendo e que tem sido bom. É bom vermos, criarmos alguma coisa, uma peça de tecido, nós conseguirmos criar um boneco, conseguirmos... Eles têm o nome ou não? Ou deixam depois ao proprietário... Eu acho que sim, nós por graça damos alguns nomes, mas eu acho que... Fica muito apegada a ser os nomes. Mas não consegue. Eu gosto mais que as crianças olhem para o boneco e elas próprias lhe deem... Não é só para os bonecos. E uma pequenina, filha de uma amiga minha, disse logo, posso brincar? Eu tinha levado para mostrar, assim, olha, fiz isto, este projeto, olha, fica tão giro. Posso brincar? Podes, querida? E ela brincou e depois, entretanto, a mãe encomendou-me alguns, assim, opa, tens que fazer, eu estou a miúda agora. Não se cala, quero os bonecos. E depois a mãe mandou um vídeo dela a adormecer com os bonecos, porque... Mas é uma sensação tão boa. Para mim, mosa. Quando fazemos algo que traz tanta alegria a uma criança, não é? E vê-la ali tão feliz. Valeu a pena aquelas horas todas de volta dos tecidos e a ver como é que fica melhor e tudo isso, porque realmente é ótimo. A Carla disse que é um projeto recente. Então, e a Carla antes? Fala-nos um bocadinho de si. Então, eu sempre gostei de costuras. Pronto. Mas não é a sua área profissional? Não, eu sou escriturária, portanto eu não faço... Não, tem tudo a ver, sim. Eu acho que há muita necessidade da parte manual quando se tem uma profissão muito intelectual, não é? Sim, sim. Lá está. E a minha mãe e a minha avó sempre me ensinaram a fazer renda, a fazer crochê. As coisas que não se aprendem. Essas coisas. O trigô. E eu gostava. Arraiolos, ponto cruz. Sempre foi coisas que eu gostei de fazer. E depois lembro-me quando tinha aí 14, 15 anos. Estava na casa dos meus pais, como é óbvio. E tinha uma vizinha ali, um pouco zanitos mais velha do que eu, não muitos. Era uma jovem na altura e ela comprava uma revista que trazia uns moldes para fazer roupa. Era loucura. E então, ela já, uma jovem ali, gostava de fazer uns tops que se usava e tal. E eu adorava ir ter com ela. Porquê? Porque acabei também para fazer uns tops para mim, não é? Juntar aqui um estilo agradável. Então, ela ensinava, íamos aprendendo. E eu já na altura gostava muito de fazer isso. Passava ali o tempo e eu não dava por isso. Íamos lá as tantas, não é? Porque a minha mãe coitada já vinha lá à casa da vizinha. Então, filha, isto já não são horas para estar na casa de ninguém. Mas não se estava a aportar mal. Não, estávamos a criar coisas, não é? Então, depois, entretanto, foi passando o tempo, não é? E quando casei, havia, eu fui morar lá para uma praceta, que havia uma série de lojas aí em baixo e havia uma das lojas, que ainda existe, que ia lá uma professora fazer aqueles cursos de artes decorativas. Ah, ok. Então, com aplicações com guardanapos, fazer o craquelê, aquele envelhecimento das peças, trabalhar com o estanho, sei lá, é no coisas. E eu adorava... Estou acrescento àquilo que já sabia. Eu fiz tudo. Outra tarde. Tudo que havia para fazer, estava inscrito e ia fazer. E ia dando... E ainda por cima era perto. Era pertinho, era só descer das casas. Então, acabávamos por... Olha, havia um curso e já lá estava. Até que depois tentei o de pintura. Tipo, peraí duas aulas. Esse não correu-se tão bem. Não, outra linda. Carla também não podia ser perfeita, não é? Ah, então. Porque se não, era um tédio, boa em tudo. Víamos sair ali, coisas frescas em pastel e não sei-aí. Eu parecia uma criança de... Fazer uma nuvem. Ah, uma nuvem, uma flor e pouco mais. Portanto, essa parte foi para esquecer. Mas depois ia fazendo. Chegava o Natal e ia fazendo umas coisas giras para oferecer aos amigos, à família. Fomos andando assim. Depois, mudei de casa e entretanto isso foi desvanecendo, mas ficou cá sempre. Depois, numa altura menos boa que a minha família passou e que me obrigava a estar realmente em casa, decidi, uma vez que tinha uma divisão da casa que fazia só de sala de estudo e de ateliê meu, decidi pôr lá uma secretária e ia comprar uma série de coisas. Vamos lá fazer aqui umas coisas giras, de uma forma, um escapo, uma terapia e também com a ajuda da família, não é? Das filhas, ia fazendo uma coisa ou outra, a fazer alguns moldes. E isso foi ótimo porque lá está, acaba por ser uma terapia, porque o tempo que estamos a fazer aquilo que gostamos, focamos-nos nisso e o tempo passa, não damos por isso e acaba por estarmos ali a realizar alguma coisa. Depois, acabei por deixar essa situação toda, arrumei tudo e pronto, era algo que não me trazia boas recordações e ficou arrumado. E, entretanto, apareceu o Covid. Aparece sempre o Covid nas histórias toda a gente. O Covid! A história é a mais recente. É, agora todos agora aparecem o Covid. Lá vem, o Covid apareceu e tivemos a isolamento e acabamos, olha, estamos aqui de notícias, não merecia a pena porque... Porque não vale a pena mesmo. Não vale a pena. Só que a B, só que a B. Não, não, pronto, o essencial e chega. E depois estávamos todos em casa e a minha filha, entretanto, que já tinha pintado algumas coisas, disse, ah, eu vou fazer aqui uma série de coisas cada minha, do meu gosto, vou aqui para esta área. E eu, olha, fui buscar a máquina de costura e comecei a fazer, a costurar, a fazer coisinhas e depois, há pouco tempo, ela disse, oh mãe, realmente nós podíamos, porquê? Porque os amigos vão dizendo, oh pá, tu eu conheço-te e eu não sabia que fazias isto. Foi o que tu disseste, foi o que tu disseste, exatamente, há aqui uma linha. Temos que arranjar aí uma página para nós divulgarmos aquilo que fazemos, porque também ajuda outras pessoas que gostam de fazer algo, não necessariamente nesta área, mas que têm algum talento e gostam e então também para elas verem que é possível e é algo que fazemos e que criamos e que nos faz bem. Então optamos por fazer o pontos e telas, lá está, eu com as costuriças e agora com esta última vertente dos bonecos e a Maria com os seus quadros. Mas usaram moldes para os bonecos ou foi criado por vocês? Nós usamos moldes, então, porque nós temos, é assim, temos que perceber como é que as coisas se fazem, não é? Para ficar bonito e podemos ver um boneco ou uma peça qualquer, vermos como é que se faz, mas depois os moldes é preciso saber fazer, porque senão aquilo não fica com nada, não é? As proporções não ficam boas. Então aí também é um bocadinho de investimento, porquê? Porque vamos fazendo workshops, vamos aprendendo, vamos aprendendo técnicas, isso é importante também para os trabalhos ficarem bonitos, não é? E para a evolução, não é? Claro, vamos evoluindo, não é? E o mesmo acontece com a Maria, com os quadros. Que são lindíssimas. Porque também ela sempre gostou de... Quem sai aos seus não degenera, não é? Pronto, não para o lado da pintura, mas das artes. Não, das artes. Pintura não. Ter a mãozinha para... Claro, no sítio, sim. E ela, a área dela tem a ver com ciência, tem a ver com, portanto, ela está na área de investigação. É, volta ao mesmo. É uma forma de escape. E então ela própria, por acaso ainda estávamos a falar nisso, e ela própria diz, foi uma forma de pôr, deixar um bocadinho ali a lógica, os protocolos que eles utilizam para fazer as diversas experiências e tudo mais, e trabalhar também um bocadinho a criatividade dela, a área criativa. Muito bonito mesmo. Porque ela não é babada, não é? Fica ali a meia olhar para os quadros. Gosto, gosto, porque para mim foi uma surpresa. Porque para mim foi... Eu sei que ela sempre gostou de pintar, mas para mim, quando vi o primeiro quadro que ela fez, foi uma surpresa. E eu até, inclusive, a pergunta... Fiz-te o que fizeste? Não, mas tu estás a pintar. Fiz-te copiar isso de algum lado. Mas está tão lindo, filha, mas não sabia. Gostas? Gosto, está lindo. Olha, fui aperfeiçoando e acho que está cheio. Acho que tem muita linda. Foi o primeiro que eu... Agora que estão nas redes sociais, têm pedidos específicos dentro daquilo que fazem? As pessoas já vão ter convosco. Podes fazer assim ou desta forma? Por norma é assim. Nós não fazemos, portanto, disto o nosso negócio, não é? Porque cada um tem o seu trabalho. Mas as pessoas que nos conhecem acabam por ser... E agora temos imensos gostos de pessoas que nós nem conhecemos. Mas é muito gratificante gostarem daquilo que nós fazemos. E realmente há pessoas que pedem, olha, eu estava a precisar, gostei dessa peça, podes pôr mais uma rendinha, menos uma rendinha, um tecido... Ou seja, personalizam dentro daquilo que você já faz. Sim, porque isso também é um desafio, não é? Sim, é. E depois nós olhamos e pensamos... Olha, aqui se calhar ficava mais um berloquezinho, mais uma rendinha ali. Imaginam-se, imagina-se, a Carla, a Maria não está aqui, mas imagina-se a fazer isto tudo da sua vida para o futuro. Ai, gostava imenso. Oh, oh, oh. É algo que... Não podia querer salvar como hobby para desanuviar, mas pode querer virar para... De enquanto, realmente, é isso que fazemos, não é? Acaba por ser um hobby e falo por mim. Sim, mas não fecha essa porta. Mas o conseguir estar... A viver disto. Eu sou capaz de me sentar num... Dedicada. Num dia e estar ali... E não custa. Horas na máquina até conseguir... Até sair de lá aquilo que me propus a fazer. Portanto, é... É desafios. É, são desafios e pronto, tenho duas amigas que fazem disso mesmo a vida delas e dão workshops e tudo isso. E acaba por ser ótimo porque se há uma dúvida, se há qualquer coisa... Olha, não, não, queria fazer... Pediram para fazer um boneco assim, assim, pá, mas eu não... Há logo ideias, precisares de ajuda, diz, há ali uma entreajuda. Ou seja, não há competição. Não, não, não... Pronto, lá está. Não há necessidade disso. Não há necessidade, porque é algo tão bom, que nos faz tão bem, que ninguém está ali para tirar o trabalho ao outro. Pelo menos no grupo com quem eu me dou e estou inserida, estamos ali para nos ajudar e nada disso, nada de... Porque também lá está, não faço disto o meu trabalho, não... Não anda, há muitas pessoas, muitas artesãs que vão fazendo feiras ao fim de semana. Portanto, é algo que já requer ali muito... Mais esforço e mais presença. Sim, mais tempo também, não é? Nós temos umas fotos, mas não temos muito tempo. Precisamos lá ver rapidamente aqui algumas das fotos dos vossos trabalhos. Ok. Prazer. Tá claro. Então aqui foi a Maria que fez. Foi um pedido que lhe fizeram. para ela fazer. Este também ficou muito lindo. Ai, eu gosto de andar de balões. Este também foi. Este foi um dos primeiros que ela fez. Vou sentar a pintar. Que triste esse recife. Este está. Está bonito. Está dentro. Pelo e com o pôr-de-sol. Está muito bonito. Ao vivo, tem-se umas cores fantásticas. Muito bonito. Este também está diferente. Tudo ficaria muito bem a decorar qualquer casa das pessoas aí de casa. Por isso... Estes são uns pinguins giríssimos, que acabei por fazer por um gênero e eles me pediram. Isto decorou mesmo na altura do Natal. Até são decorados. E depois também fiz... Portanto, eram dois meninos e depois também fiz um para uma menina que me tinham pedido. Gosto, gosto. E onde é que as pessoas podem encomendar? É pelo Instagram? Como é que funciona? Por Facebook e Instagram. É uma questão de mandar mensagem. Como é que se chama as vossas... Pontos e telas. É uma questão de mandar mensagem. Isto quanto tempo? Até porque não é o vosso trabalho a tempo inteiro. Então quanto tempo é que... Depende daquilo que nos peçam, não é? Portanto, é algo que é só feito à noite, quando chegas, ter uns sacos de praia. São giras. Todas as coisas são tão giras. Isso também foi uma filha de uma amiga minha que cria uma mãe. Estás a ver a mala com dizer... Ah, claro. Com os mochinhos. Não é qualquer coisa. É muito giro, muito giro. Então, planos para o futuro? É continuar a fazer? Continuar a fazer? Existe uma coisa mais séria. Quem sabe. Quem sabe, quem sabe. E, entretanto, encontram-vos Facebook, Instagram, Pontos e Telas e encomendem tudo. Mas é em tempo para eles fazerem contadas. Eu deduzo que elas não devem demorar muito. Não, não devem demorar. O entusiasmo que estamos a ver. O que faz para este amor não demora muito. Quando se põe amor naquilo que se faz. Carla, muito obrigada pela partilha. Obrigada de ver. Até uma próxima. Com a Maria acompanhada, não é? Sim, sim, sim. Não se pode fugir. Não pode fugir desta próxima. Não, não, não. Não, não.